Certeza que é ele? Aham Ok Meu Deus Tá, qual que é o outro? É a mente? Mano É a mente Depois do sono, eu senti que eu ficaria completamente abandonado Mas contra tudo o que eu pensava, ele não desistiu de mim e nem da nossa outra parte Ele me estendeu a mão Ele tentou conversar com a gente, tentou entender Fazendo eu perceber que laços realmente valem mais do que dinheiro Mas acima de tudo, ele me fez perceber que também existem laços que só servem pra machucar Ele cansou de ver vocês se divertindo sozinhos, sem ter espaço pra ficar junto Ele percebeu que nunca fez parte dessa família Quando eu vi que ele iria abaixar a cabeça de novo, eu a ergui novamente Eu não ia deixar vocês derrubarem ele mais uma vez Eu fiz ele pela primeira vez prestar atenção nele mesmo Por algum motivo isso doeu em vocês Ai que família linda Vocês podem me ver como um vilão, como uma pessoa horrível E eu realmente posso ser o ter sido isso tudo Mas agora, ele tá rindo Depois de muito tempo E é isso que importa Ele tá feliz Finalmente Vocês realmente são muito engraçados Só penso no próprio nariz Eu cansei de ver esse cara chorando Com um sorriso bobo no rosto Triste por estar longe Mas feliz por vocês estarem felizes E depois disso tudo Eu prometi que eu nunca mais Ia deixar alguém machucar ele de novo Mas tudo bem Já que você insistiu tanto E eu ando querendo dormir por um tempo Eu te devolvo o seu Irmão Pode se aproveitar da boa vontade dele de novo Mas lembre-se Tudo Tem um preço Será que você ama ele o bastante pra pagar? Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas Um milho Um milho Um milho Um milho Um milho Um milho Falta o último Se a gente apertar o último, o Roberto vai embora. O nerd? Pronto, amigão. Você está finalmente livre. Não. Oxi. Nerd. Oi. Alguém pode me tirar daqui, por favor? Ai meu... Deu, deu. Gente. É só quebrar depois, é só quebrar. É só quebrar depois, está tudo bem. Gente, vai quebrar minhas portas. É só quebrar. Tudo bem. Eu tenho placa de ferro. É só quebrar. Está tudo bem. Mas é a minha porta focada. Está tudo bem. A gente vai sair. A gente sai. A gente sai depois. A gente vai sair. A gente vai sair. Não vamos quebrar a porta. A minha porta. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu tenho placa de ferro aqui. A gente clica. Está tudo bem. Está tudo bem agora. Mano. Está tudo bem. O que eu estou fazendo aqui? Ai, eu estou ouvindo o passo. É isso. Eu estou louco? É que a gente está muito pertinho. Eu estou louco. É que a gente está muito pertinho. É que a gente está muito pertinho. Aqui está meio calor. Está meio quente. Você está bem? Eu estou. Estou meio confuso um pouco só. Mas estou bem. Não consigo, velho. Tem um botão? Será que dá para eu fazer? Acho que eu consegui o craftão. A minha porta. Eu tenho que quebrar. Quase de pedra mesmo? Não, não. Quebrou a porta. A minha porta. Está funcionando, ó. Eu sabia que vocês conseguiam entrar aqui também. E aí, Rod Wilson? E aí, meu parceiro? Como é que você está? Você é o fiada puta. Ai, tu não me chama de fiada puta. A gente estava preocupado com você, louco. Todo mundo te procurando, filho. Ué, nós saímos... Oi. Eu sumi. Dá um perdido, pode ser. Sumiu? Oi, fiada. Oi, rapaziada. Nossa, a gente ficou preocupado com você, o cabeçote. Por que desgraça? Estava explosando. Você sumiu, caralho. Você sumiu do nada, porra? Eu não te indi. Ué, você sumiu do nada. Eu olhei para três e você não estava lá. Fala tu. Aconteceu, mas não sei. Não fui, não fui. Eu estava lá e não estava lá depois. E aí, você foi para onde? Eu fui para lá embaixo. Acho que está na hora de interditar esse lugar aqui. Entendi. Está ficando loucura. Mas aí, eu quero voltar a fazer exploração. Vamos explorar. Oh. Posso ir? Vamos todos. Eu deixei uma stone lá onde eu estava, se quiser ir. Nice. Você leva a noi no colo. Me pega no colo aí. Você fica de olho. Pode deixar. Vai, leva. Vou esperar lá. Acho melhor que eu ele primeiro. Qualquer coisa chama. Cabeçote. Ué, você não vai junto com o noi? Eu vou. Vai caber eu? Ué, sempre cabe. Ah, então eu vou. Você fica assim, ó. Toy. Ah, então eu vou. Onde que é? Onde que é? Não sei, Meli, que vai levar a noi. Sabe fazer? Toy? Hã? Sim. Olha o Toy. 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 Está escuro aqui em cima. Não, 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 não. Vem aqui. Vem aqui. Vamos, vamos. Sabe fazer? Toy? Tá bom. Ninguém me pega no colo aí. Olha o Toy. Cadê você? Estou aqui em cima, ué. Não, estou aqui em cima. Vamos. Eita porra. Meu barco não avua. É porque eu não sou rica, né? E eu não tenho um bagulho que voa. Ah, pelo amor de Deus. Não quero não falar mais comigo. Sabe aqui, sabe aqui. Aventuras. Uau. Look at all the lonely people. Olha a música. Ator paga uma música, né? Ator pagou a música. Isso aqui é um crime. Vou esperar as pessoas aqui. Ai, não quero, não quero. Ai. Ai, Shrek. Olha o Shrek. Matou o Shrek. Ai. 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 Ai, estou sem cama. Eu estou sem cama. Ai. Ai. Ai, eu estou sem cama. Olha o Toy. Eu arrotei. Nossa, agora eu arrotei tão discreto que nem eu percebi. Olha o Toy. Eu não tô fedido na minha cara, pô. Ai, eu não tô fedido. E aí, Tói? Falta pra trás de alguém? É, então eu chamei pro Chininho lá. Não sei. Acho que ele vai estar lá. Eu falei... Ele tá lá, ó. A mim tá lá? Chama a mim. Eu vou lá pegar ela. Siriguejo. Siririca? Que isso? É o nome do bicho. Ai, que medo. O bicho Siririca. Não foi discreto, meu arroto. Ai. Ô, mano, vai tomar no... Alguém dorme nessa porra. E essa mãe, sim, uma enorme de gigante? Ah, siriricosa. Ah, não é? Alguém dorme, pelo amor de Deus. Eu, 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 eu. Deixa eu dormir. Ah, a Amelie roubou. Ela quer se aparecer. Fila da mãe. Ela quer se aparecer. Ela quer ser melhor que você. É mentira. Mas ela tá querendo ser mulher que você. Mais ainda? Vai, vai. Vai, que floridas. Eu subi nesse. Ah. Ah, dá pra gente subir desse jeito aí, então. Vamos. Vamos tentar, então. Tem? Ah, vai na dungeon malvadona. Já foi lá? Acho que nessa, não. Mas numa dessa já foi? Já. Vai, cadê o... Cadê o resto? Eu vou... Ai, ai, eu vou na malvadeza. Ai. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Tô subindo ou tô descendo? Tô subindo. Tô subindo. Sobe. Cara, eu acho que eu não tô entendendo nada. Ai. Ai, minha filha saiu. Do qual? Aqui do lado. Ai, um porco. Sai, porco. Sai, porco. Sai, porco. Ai. Entrei pra dentro do porco. Bate neles. Ele tem que caber de jaula. Caralho, demorei pra subir aqui. Sofri. Ai. Ai, 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 ai. Desgraça. Ai, inferno. Não, não vai, não vai. Não, não vai, não vai, não vai. Não, não vai. Mano. Que isso, porra? Danos. Ai. Carro. Obrigado, Ender. Pode ter um alimentador. Hahaha. Eu achei o que eu não podia achar. Eu achei o que eu não podia achar. Eu achei que a bomba ia quebrar tudo, mano. Cadê a gente todos? Cadê as duas pessoas? Nós três subiu? Ai. Não sei. Nós quatro. A minha filha voltou. Olha o que eu peguei, Goshini. Um de flecha, né? Ai. Meu Deus, você atravessou a bomba. Ah, tá todo mundo aqui. O que que essas coisas ver... Ai, a pepita de ouro da Blaze. Tô pegando tudo. Estão nem querendo saber. A Blaze voltou. Quer Blaze? É, que me deu um tapa na bunda. Eu. Vai subir o foguete. Valeu, valeu. Um Tottenham. O Blaze tá pagando? Tá bugado a plataforma hoje, ô Fê. Não é mesmo. Você que gosta de um Cacilinho. Do nada, tirei a fake news. Você que joga em Cacilho todo dia, no Tigrinho. Tá bugado hoje a plataforma. O Batista é viciado no Tigrinho, mano. O Tint Folho 6 é muito devagar, mano. Pra bater. 6 dá dano demais, mas... Pra dar dano de novo, demora? Se eu botar... Se eu botar encantamento de saque em vocês, fica melhor? Ou nada a ver o que eu tô pensando? Ai, carambola. Carambola, eu acho engraçado a palavra. Ai, carambola. Tem algo acontecendo. Tá cheio de flash. Quem falou... Eu? Ai. Eu feio. Ai, bbabe. O que tá acontecendo aqui? Que loucura. Não quero nem ver. E aí? O que é isso? Que demora, doceis? Eu tava... A mim não veio. Ela tá caindo. Barulhera? Não, não tá caindo, não. Ela falou tchau. Ela deu tchau? É... Por quê? Ai, tinha um lobo, filha da puta, rosnando... Por que ela deu tchau? Não me deu tchau? Ela mandou um beijo pra você, pra Amelie e pra mim. Amelie é... Amelie é... Iiiii... 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 Ai, 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 viu? Que raiva que me dá. Ai, 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 viu? Ah, é? Tomara que todos peidem junto. Sabia que ontem tava falando que a Amelie se peidou toda. Cafufado? Uai, como funciona isso aí? Ai, toma cuidado Ficar na sala com essa mina de cabelo azul aí, hein Que ela peida tudo Vai ficar mó fedosão a sala Será que é fedida? Para, patético, patético, patético Sabia, o Toy Eu cheguei e aí melei, ela fez Peidou todo, né? Ai, pior que ela faz isso às vezes Ai, na sua frente também? Aham Ah, Amelie, que falta de vergonha na cara Cara, eu vou me jogar Eu vou me jogar Que falta de vergonha na cara Ai, ai O loot daqui está muito ruim, Chate Tem mais coisa Coisas estão querendo me controlar Poxa, você vai esperar também? Essa bomba aqui, ó Ah, eu já ataquei umas nove dessa aí aqui dentro Foi mal, pegou no céu Ai, Amelie, eu vi na hora Não, eu gosto de explodir Mais força Não vai ter nada aí, né? É só subir por fora Ai, porra Você entra na frente Ai Eita, porra Tem um tucano Tem um bambu aqui Vocês demoraram Olá Filha da porra Filha da porra Filha da porra Eu tenho mais? Eu também estou esperando alguém subir Ninguém vai subir Ai Ai, meu Deus Ai, menininho Por que vocês fizeram escadas lindas aqui, hein? Pois eu quero ir Oh, Ender Taca, taca, taca Taca, taca, vai Você é hacker? Ah Nossa, que co-frouxa Beidei na tua Que co-frouxa Igual o teu Não, o meu é bem do firme, tá? Eu tenho um bom sphincter Ai, tem um bom sphincter Ai, tem um bom sphincter É voar Vai voar, vai voar Vai voar Vai voar Eu vivo Quer voar, quer voar Tem bala lá embaixo Tem um amigo que fica alto Tem um amigo que fica alto Vem pra proa Ai Não é você Caralho, tem fantasma aqui Tem fantasma aqui Caralho, eles estão batendo, mano Ai, que cheiro de peido Meli, que isso É uma corqueira Caralho Vai pro meio da placa Você vai sofrer Você vai sofrer Nossa, eu subi lá em cima Vai tudo pro meio do bloco aqui Soltou Um cagão nas calças Cagou nas calças Vai em falsos fotos no meio do bloco Vem, 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 vem Abraça ele 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 Abraça aqui Abraça aqui Abraça ali Abraça ali Abraça ali Abraça ali Tem que ficar no meio, meio no bloco mesmo Isso Tá Eu tô Calma Ó, não se mexe Não Ó, quando eu falar já cês pula Quando eu falar já cês pula 3, 2, 1, pula Pô, deu certo? Eu tomei na dúvida Caralho Falou que ia ser no Jairo e falou pula Ai Deu certo? Eu tô em dúvida Deu muito certo Deu muito certo Deu muito certo Que incrível Ai que susto Ai 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 É que é É que é É que é Ô, quem tem papel aí Quem tem papel aí pra eu fazer umas cópia de uma foto aqui Cagou? Vai se limpar a bunda? Não Cagando Ué, cê tá cagado aí nas calças? Eu nem faço essas coisas Cagãozão É, cê caga tudo na calça mesmo Cê nem limpa, né? Aí você se paga Ó, gente, foto pra todo mundo do anjo fumando nargas Eu gostei Ah, não funciona Cadê ele? Pra encontrar ele pra fumar o nargas Ó, por favor Eu quero fumar o nargas Eu só queria entregar a foto Putz Eu só queria entregar a foto, cara Só deu pra escutar o Koji lá longe Falando merda Ó, pra você, pra você, ó Eu vou Ai, eu tirei Nenê Ele fala que uma coisa, ele é outra Ó, pra você também Eu quero fumar o nargas com ele Todo... Ó, pra você Rod Wilson Porra Imagina fumar o nargas com ele Ai, me vê um bocado desse negócio aí que explode Aqui, 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 ó Ah, meu Deus Nem foguei Vigabou, vagou, vagou Cadê o Gashimi? Cadê o Gashimi? Cadê o Gashimi? Ai Mano, caralho, quanto bicho, meu Deus Cadê ele? Quero bloco de luz, luz Ah Ai Não passa nada Foi reflexo O que que você tá comendo esses blocos aí? Sai daqui que você ia ouvir Uai Uai, por que que não explodiu? Seu canalho inútil, pecador Caralho, é o que você tá fazendo, Rafli Você não tem coração doido Ah Ah Caralho 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 Eu quero muito mais isso aqui, cara Me taca lá pra longe Não, porra Mas... Ele que pediu Eu acho que foi errado Ele que pediu. Ô, meu dão, quer um bloco? Isso aqui é bom. Vou pegar. Por quê? Ah! Isso é bom. Pega aí, pega aí. Nossa, meu Deus. Hoje eu tomei dano daqui? Óbvio, você tem mó cabeçote. Ah, e o teu? Ai. Ai! Meu Deus, fui embora. Não, e agora pra voltar? Tem uma flechada. Eu achei massa. Aqui, presente. Nossa senhora, que loucura. Não, é pedra. Juro, juro. O Kud morreu. Eu quero dançar, eu quero dançar. Cadê vocês? Tô embaixo. Tô embaixo. Cadê? Tá, tá, onde? Embaixo. Aqui, aqui. Deixa ele, deixa ele. Tomei a snipada do esqueleto, velho. Tadinho, tadinho. Você vai matar de novo, velho. Miserável. Aí. Meu Deus, velho. Só tem fogo aqui. P.Q. Pelson. Mano. Acabou o barco. Não! Acabou o barco. Eu quero mais disso aqui. Ele está naquela... Ué! Ele está na... Ué! Olha você. Ai, quase morri. O que é isso? Eu perdi muita vida. Que porra foi essa? Ai! Eu quase morri mesmo. Pergunto como faz mais disso. Como que é o nome disso aqui? Ah! Não! Jesus não ia ser bom desse jeito. O quê? Ai, como é que bota no bloco? Ah! Cara. Deus é muito bom. Caralho, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Ué! Ai, caralho! Cadê as pessoas? Não, sobrou um build. Ah, não, velho. Oh! Na moral. Droga. Fala! Droga, não dá pra... Tá, não, não. Bota a boca. Cara, prova de Deus. Toma aqui. Ai! Cadê o resto? Todos morreram. Morreram todos. Sobrou a gente. Ai, desculpa. Ah, desculpa. Sei. É que você tem um potão também, fica difícil não acertar. Mano, hoje eu tava saindo de barco com a Amelie. Ela saiu do meu barco. Mó cheiro de caatinga no banco do barco. Eu acho que eu fui peidando a viagem toda. Não para de se peidar, mano. Credo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá doendo, tá doendo. Tá doendo. Para de acertar me levar de boa. Deu sol de cheiro de cinza. Eba! Coco. Ai. Eita, porra. Fala vagabundo. Não, bubo. Ai, ai, ai. Vou fazer uma casinha de pedra aqui, bonitona. Bate em mim, não. Ai, eu tenho que morar. Meu Deus. Eu quero morar. Ai, ai, ai. Tô quase morrendo. Para com isso aí, cara. Vem, vem, vem. Não, eu tô com de coração. Você me levanta? Mano, fez um som alto tão, parecia eu me limpei dando. Amelie no barco. Bob. Amelie no barco. Oi, caramba. Bob. Sabe, a verzinha, Meli, não para de espeidar. Ai. Ai, ela tava aqui o tempo todo. Oi, Meli. Um coco. Tive uma tacarangueja. Você é patético, tá ligado? O que eu vou fazer? Ah. Ué. Descobriu uma. Olha, ela tá tão patético que nem consegue. Mas se é a mina que você botou, eu acho que você não consegue. Se for mina sua. Mas a pedra é... Bob, 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 não sai daí, Bob. Pelo amor de Deus. Bob? Vem pra cá. Vem pra cá. Vocês tem estilingue? É um negócio legal. Pô. Eu gostaria de ter um pra sair tacando o menino em tudo. Potão, cara. Potão. Pacotão. Olha o pacotão aqui, ó. Que isso, cara safado. Que isso. Acabou já as aventuras? Deixa eu ver. Diárias. Aqui o pacotão, ó. Dá pra ir mais? Que isso, véi. Que isso aí, mano. Que nojo. Credo. E que é isso? Abraço depois da... Ê, que aventura boa. Que isso, que... Ai, que aventura boa. Ai, que aventura boa. Que aventura boa. Mano. Ai, ai, ai. Me batei. Ai, 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 ai. Não, não. Vem pra cá, vem pra cá. Mano, amelido. Desgramada, véi. Paguei, paguei, paguei. É muito divertido, não é com vocês? Nada quebra. Tão apagando aqui. Ah, tudo da vida é boa demais, não? Minha armadura. É demais da cor. Porra. Pô, vou apagar essa água aí. O fogo aí. Pegou um apagado. Aqui, ó. Nossa, gente jogou. Nossa, gente jogou. Olha o que eu aprendi. Por favor, eu tenho trauma. Olha o que eu aprendi. Que isso, se cagaram. Se cagaram no chão, ainda pegou na mão. É um coco. Que nojo. Sai, cocuda. É um coco. Ó, eu vou te abraçar, filho. Imagina colocar um desse na frente da casa do Tiba. Tadinho do Tiba. Todo mundo destrói a casa do Tiba o tempo todo, mano. Tadinho. Ô, Midi, olha o que eu aprendi. Oi. Olha o que eu sei fazer. Gostou? Eu sei essa aqui também. Gostei. Hum, essa aí eu já vi no lugar. Sabe fazer isso aqui, Toy? O que foi? Mimosa? Mimosa! Eu amo mimosa. Cadê o Nugget? Ai, eu amo mimosa com o Nugget. Ai, eu amo mimosa. Eu amo mimosa com o Nugget. Eu amo mimosa. Ai, mimosinha boa. Ai, eu amo mimosa, meu. Ai, mimosa. E aí, a gente vai explorar mais? Tô pensando aqui, quem trouxe aqui foi o Emely. Eu só tô acompanhando as pessoas. Eu não sei de nada. Ai, que isso. Não sabe de nada, é? Ué, de lugar pra explorar, eu não sei. Todo bloco é suspeito. Não sabe de nada, né? Suspeito. Balão suspeito? Balão suspeito. Ai, que cheiro de peito. De cheiro de bosta, cagão, mano. Cagão, nossa senhora. Ih, me precipitou de novo. Quer uma mimosa? Quer uma mimosa? Tô brincando, você é minha amiga. Você é minha amiga. Parei, parei. Tá uma mimosa. Ah, não. Você não vai ser minha nora, não. Não vou deixar, não. O que você tá falando, cara? Pelo amor de Deus. Nora é nome de gato, velho. O que você tá falando? Não vou deixar, não. Qual o nome dessa música? Put your head on my shoulders. Caralho, olha que cena bonita. Só tirar o humilde que fica, ó, belezinha. Cala a boca, cu de fossa. É, você tá estragando um pouco. Eu quero ir também. Eu quero ir também. Por onde passa, explode tudo. Oi, gente. Oi. Tá vendo que deu um pé de docinho aqui do lado? Cheio de docinho em cima da árvore. Eita, porra. Cheio de docinhos. Olha os fogos. Ih, foi pra frente. Meu Deus. Eba. Que lindo. Eba. Feliz ano novo. Eba. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Imagina essa merda volta. A gente mata todo mundo aqui. Volta. Ai, tá vindo morder. Meu, 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 meu. Meu Deus. Meu Deus. Me protege. Ah, que isso? Descobri coisas aqui. Jaspe? Que que isso? Descobri coisas. Ai, ela é bitiroso. Trabalhinha, equipe, galera. Coisas? Você descobriu coisas? Pulei no bloco bitiroso. Não tem um bitiroso. Que frutinha linda. Bitiroso. Bitiroso. Mentiroso. Bitiroso. Mentiroso. Vou andar com ele no braço. Ai. Ai. Eu quero ir embora daqui. Quer não. Eu também, eu tô com medo já. Você tem medo de ser medroso, cagão. É. Cagão é medir. Vamos pra onde agora? Vamos pra onde? Não sei. Hum, doce néctar. Look at the movies. Que isso? Como vai? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Doce néctar. Parece... É bonito. Parece uma bunda. Parece uma bundinha. Parece a bunda do chininho. Não parece. Olha, eu pareço sim, olha. Magrinho, né? O que que é? A minha bunda é linda e redonda. Olha ele! Brincadeirinha. Vamos fazer uma brincadeira. Ixi, não tenho sangue. Sangue? Deixa eu ver se eu tenho sangue. Não tem. Conta pra nós. Você sabe bem. Não tem fofoca. Não tem fofoca? Nossa, sangue, meu Deus. Como assim? Eu não sei. Como eu vou ter uma fofoca que eu não sei que eu tenho? Não sei. Tem qualquer coisa aí. Ah. Humilde é mó casão, velho. Literalmente, ele fede tanto que aparecer uma mosca no meu quarto não sai do monitor porque ele fede muito. Ah, quem tem que decidir se é minha filha, né? Ô, guaxinim, meu amiguinho. O que você achou do meu sobrinho? Não fala, mano, pra mim. E? E se você se jogar nessa balde? Isso, 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 isso. Ah, não. Tocou. Não, não, não. Morre. Não, tem que morrer. Tem que morrer, tem que morrer. Tem que morrer. O Kevin vai aparecer, o Kevin. Caralho. Vai, você tem que se matar aqui dentro. Vai spawnar dois. Ai, meu Deus. Imi. Para de tampar, eu tenho medo de constropróbico. Eles têm que morrer aí dentro. Fica aí, fica aí. Confia. Confia no processo. Confia, confia. Eu também te amo, esse lindo. Esse é o Kevin e o Chris. Nossa, que lado do meu. Aí, aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Kevin. Eu não morri. O Kevin. Ele dá muito dano. Ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Mano. Ele tá morrendo pela caixa da porta. Ele ainda quebrou de ladinho. Ele tá morrendo de ladinho. Ele tá morrendo de ladinho. Ele tá morrendo de ladinho na minha frente. Ele tá morrendo de ladinho na minha frente. Caralho, o Kevin é mamar. Não, não. Eu tô morrendo. Pode, pode. Eu tô olhando, eu tô olhando. Eu sou bom. Ai, ai. Calma. Ó, eu tô iando. Ai, meu Deus. Eu tô levando. Ai, eu tô morrendo. Ele vai morrer. Eu tô correndo na caixa. Fica parado, fica parado. Em nome de Jesus. Fica parado, fica parado. Fica parado, fica parado. Pelo amor de Deus. Nossa, nossa, nossa. Vai ter que chamar o... Mano, é o Kevin, né? Dei pra mim, deu pra mim. Que lindo. Que que é? Não era o Kevin dessa vez, não, né? Era o pior. Era o pior, cara. Ah, você feitou de novo, seu pedido. Era o bicho que você vem olhando pra ele. E os outros tem que bater. Você é feitão, hein? É o boss do Windy, acho. Sou pediúsques. Meu Deus. Sou pediúsques. Sabe por que morreu dois? Eu acho que é. Ah, não, mas eu tô vendo. Deixa todo mundo morrer no sangue. O que que spawna? E agora? O coitado chininho. Cara, eu gastei um totem nisso, véi. Tiro, tá bem? Ó. É, tem o TP aqui do muito triste, tá ligado? Dá pra trazer aqui. Isso na casa do Tiba seria lindo, cara. Para de querer destruir a casa do Tiba, mano. Todo dia. Machucou? Todo dia. Tem que girar a fita, mano. Não pode ser manjado. Tá ligado? Pra ter impacto tem que ser um bagulho inédito, tá ligado? Que ninguém tá esperando. Todo dia for lá quebrar a casa do Tiba, vai ficar só chato. Igual os vidros do Aquino. Já foi. Roda a fita. Vamos cortar pro spawn? Não morreu. Esquiwitch. Ah, não. Amelie, Amelie, mano. Por que a Amelie é tão feidona? Eu vou destruir você e tudo que você ama. Eu vou destruir você e tudo que você ama. Amelie. Eu explotei, valei. Mano. Ela me machucou. Ela machucou eu. Ela machucou eu. Ela machucou eu. Ela machucou eu. Essa aqui, ó. Isso, isso. Vai lá, pra lá. Pra lá, ali, ó. Aqui, ó. Oh, alguém tem comida sobrando aí? Acabei de descobrir que toda a minha comida acabou nessa porra. Ele. Tem que catar lá, mas na agência. Pô, meu. Olha aqui. Isso aqui. Meu Deus. Meu Deus. Cadê meu irmão? Pode pegar fogo. Meu Deus. Atrás de você. Meu Deus. Tirulipa. Não. Ajuda, Tirulipa. Ai, filha da puta. Ele tá dançando. Ai, ai, ai. Tirulipa. Para de me cuspir. Ele tá me cuspindo. Toi. Toi. Para, toi. Não. Não. Não pisa nas greves. As greves do mal. Pô, vamos embora. Não aguento mais esse lugar. Vamos. Juju, cara. Obrigado, Pedro. Eu vou destruir. Vamos vazar. Eu vou... Não sei. Spawn e depois expul o caralho Street. Que beleza. Ai, finalmente em casa. Por favor. Ah, tem uma entrosa aqui, então. Ah. Ela acha que ela mora aqui. Ela nem mora. Milly tá achando que mora na nossa rua. Ela tá achando que ela faz parte dos legais. Não pode, não pode. Ela já não toma banho. Aqui, ó. Nós é os legais que moram aqui, ó. Eu sou legal. Então, a Milly tá achando que mora aqui. Nossa. Toma. Ah, acho que se não tá mais tão legal. É, então. Ó. Eu fiz a dança mais legal de todos. Tá legal sim, tá legal sim. Eba. Hum. Hum. Eita, não. Ah, não. Ah, vai se fuder, cara. Nossa. Arma, Milly. É, a gente. Ó, aprendi essa aqui no TikTok. Que os caras fazem a trend de fingir que tá andando. Deitado. Aprendi essa aqui, ó. Ai, credo. De coatão. É. De coatão não dá. Nossa, eu gosto de de coatão. Vai, vai. Foi um bagulho que eu não queria ver. Mano. Eba. Mas sai fora, gente. Não tá em dia, não. Tá sim. Que isso. Eu tomei banho semana passada. Eu que sou o cachorro e o Milly Kixiraku, mano. Que isso? Ah, é que eu sou o cachorrão. Ah, não é. Caralho, não é. Não é. Não é. Mano, fala que tem que ficar 15 minutos numa live de Mining com drops ligado. Eu fiquei uma hora e não ganhei, só desgraça. Que casalho. É a agência. É a agência. É o escritório da agência. Ô, nós tem que fazer de depois a... Aquilo. Aquilo, sim. Aquilo, tá ligado. Credo. Não ia ter um cinema ali também? Tá cheio de cogumelo aqui. Tem que fazer um cineminha. Se você morrer, tu morre mesmo? Depois eu ajudo também. Ou não? Hum, alguém. O Anderson... Ai, meu Deus. O Anderson se morreu, morreu? Meio anão. O Anderson se morreu, morreu? Eu não sabia. Ai, que isso? Que medo. Que Deus. Susto. Meu Deus. Olha o que tem na minha mão. Hum, eu gosto dessa aí. Essa aí é boa. Esse é bom? Você sabe qual é o cinema? A hora livre, a gente fica os carros na garagem. Ah, é um drive-in? Traga isso aí, curto. Dá pra fazer... Nossa, aí da coça você deu a ideia. Ô, se nós lançassem um drive-in aqui, só que sem carro? Em vez de fazer um cinema, nós fazíamos um telão, umas almofadinhas e ficava todo mundo assim. Ah, entendi. No chão. Ia ficar irado. Onde é que nós podemos fazer? Eu fiquei até dançando. Caralho, essa dança. Toma. Ai, ai. Seria legal... Eu não sei. Eu acho que seria legal fazer na floresta. Na floresta? É. Ô, minha, agora isso daqui. Ai, liguei a narração do sistema, porra. Narração, não? Tem que mudar meus emotes, gente. Olha isso aqui. Isso é da Páscoa. Os ovos? Ué! É, os ovos. Ó, a Páscoa! Ih, que isso? Era o que o Koji colocou, não? Que isso? Olha o caminhão do leite. Ah, não! Ó, fazer tipo aqui, olha. É o mais aqui o Kikol. O que é isso? Uma virgão. Aqui? Ali é a casa da Jink, né? Ih! Mas tem aqui, ó. Dá pra fazer aqui, ó. Será que não é pouco espaço? Cadê eu? Onde dá pra fazer aqui? Ok, Pimpoiado. Onde é que nós faz aqui? Aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Não? Aqui na esquininha? Ou aqui? 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 Onde que vocês acham? Um ou dois? Um ou dois? Um. Dois. Ai, peraí. Aí, eu acho que achei um lugar bom. Lá na esquininha de casa. Aí, vem dar opinião aqui. Mano, cortou o bagulho aqui, né? Vem dar opinião. Ó, bem aqui na esquininha aqui, ó. Puxa um telão aqui, assim. E aí, bota umas armofadinhas. E daí, fica todo... Ai, Shrek! E aí, nós ficamos aqui assistindo, assim, ó. Ficou fritadinho, né? Não, cachorro pra mim não fecha, não. Se não, ia fizer o telão aqui, ó. Nessa área. Ia ficar foda, né? Porque aí, todo mundo... Ai, Tim bateu! É um menininho! Não foi, não. Meu Deus, daqueles bonecos que fedia da época da escola. Mas eu não me falo isso, cara. Ó o menininho! É aqueles bonecos... Como é que é o nome deles, velho? Uh, o desvio! Paxininho o nome deles. Não, não é isso, não. Você mentiroso, é humildão. Paxininho gamer, meu Deus. É humildão, humildão os fedidos. O Whenderson batendo no Whendersonzão? Caralho, o que é isso? Cadê a Amélia pra tomar um tapinha? Quer que eu durma pra ficar negoçado? Eu sei dormir. Au, cara. Sai daqui, cara. Posso dormir no mesmo lugar que eu, mano? Não tá comigo. O quê? Devolve. Minha caminha rosa. Acho que foi o Emelie que pegou. Não tá comigo, não. É você, cara. Pior que não é. Pior que literalmente não é. Devolve. Eu tenho tronco, osso, carvão. E o anjo fumando na arguilha. Quem pegou minha cama rosa? Foi você? Parece mosca aquele bicho, mas acho que era uma mosca mesmo. Eu arranjo outra também, não queria. Mas eu juro que não tá comigo. Vocês estão com a minha cama rosa? Não. E se fosse aqui? Eu acho que é aqui, hein? Eu não tô, não. Aqui é o esquema pra fazer um cineminha, não? O mano de ladrão. Tipo, não cinema, cinema. Um telão, ar livre. Ah, ia ficar da hora aqui. Um estacionamento. É tipo um drive-in, só que sem carro. Estacionamento de bunda. Ai. Estacionamento de bunda. É um bom nome. De bunda? Vou pegar a tela aqui, pera aí. Para, sai, Toy, sai. Parece com essa madeira aqui, ó. E esse bundão aí? Sai. Não é o meu. Oh! Doce. O meu é bem magrinho. É docinho, fica docinho. Parece com essa madeira aqui, ó. Credo. Eu esqueci que você é mais legão. Credo. Essa não. Tá vomitado. Ela é linda. Pera, é para colocar a terra? Ah, ele estava tampando. Falou tudo feio. O que foi? Coloquei terra. Vamos colocar a terra. Nini. Não deu problema, cara. É o nenê. É o nenê. E o sapo do Shrek morreu em cima. Olha que bonitinho. Paga aí. Nini. Nini. Ai, que susto. Que susto. Estava falando com o Pipoio. Oi, Pipoio. Vamos botar meus bichos lá. Será que o eletrocardiograma está lá? Já viu entrando no forno, humilde? Eu não gosto de te ver. Ah, como? Como faz? Volta aqui, cara. Vou mostrar, uai. Ah. Entra. Como ele faz? Agora pode ir embora. Não, abre aqui. Não dá para abrir por dentro. Como liga? Não liga, caralho. Eu fiz a mesma pergunta. Vocês são tudo canalha de merda, PKD. Devolve o Pimpolho. Devolve o Pimpolho. Devolve o Pimpolho. É meu, é meu, é meu. Cara, senta a ira do Pimpolho para sempre. Está podendo bagunça aqui. Pede desculpa, pede desculpa. Você que tem que pedir desculpa. Pede desculpa. Eu quero bagunça. Eu quero bagunça. Olha, o Pimpolho acabou de falar a mão pôde. Nunca falaram isso. Eu quero, eu quero, eu quero fazer bagunça. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. É uma postura de Pimpolho na minha rua. Eu sou Toy. Eu quero fazer bagunça. Não é, cara. É assim, ó. Ah, é uma bagunça, meu. Eu quero uma bagunça. Quero fazer bagunça, então. Que susto, porra. Ai, viu o Ju como a postura é tudo. Mano, como que é um draginho? Eita, porra, aqui já está sendo feito. Caralho. Como que é um draginho que eu não sei. Eu vou ficar aqui, ó. O Koji, ele tem alguma coisa. Ele tem algo. Eu vou ir nesse. É para os jogos morados. É igual os Power Rangers. Vai lá do lado do Ewe. Caralho. Ah, que fofice. Vai lá para o lado do Ewe. Aí, aí. Tá bom. Ok, tem problema você ficar do lado dele? Agora dá. Tá incrível, beijou na boca. Meu Deus do céu. Peguei essa ardósia polida. Ardósia polida. Nunca mais fala essa frase inteira. Eu estou voando. Ah, alguém está me segurando. Eu estou voando. Não me taca na água. Não me taca na água, por favor. Não me taca, não me taca. Dá banho nos outros, é? Aham. Eu quero tomar banho também. O bote ali. Ai, ai. Eu fui sozinha. Ai, que banho bom. Agora eu vou ficar fedido. Porque eu vou ficar cheio de cachorro moeado. Não, nós passamos Johnson e Johnson. Johnson's Baby. Ai, que lindo. Johnson's e Johnson. E Baby. E aí? Está me zoeando, bezoeando. Zoeando, bezoeando. Olha lá, dois toys lá. Ele está chorando. Eu vou bater nele. Tadinho. Está chorando? É que a sua poder está moída. Estou tudo molhado. Eu vou secar, peraí. Ah, ficou. Seca, 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 seca. Seca, 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 seca. Aí, ó. Está sequinho. Eu estou igual o Bob Esponja. Ah, não. Para. Solteiro, William. Ai, 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 ai. Nunca vai falar assim do Deus. Ai. Olha, e some quando vem para cá? Nada a ver. É aquele que fosse igual humilde. Eu sou ateu disso aqui. Para. Lindão e bombado. Só se for bombada que você toma no... Ele me zoou, ele me zoou, ele me zoou. Só se for de bombada mesmo. Cadê os músculos? Me zoou, me zoou. Ai, ai. Oh, caralho. Me zoou. Cadê seus músculos? Os músculos falaram por mim. É, quais? Por que você está protegendo ele? Ué, não. Estou te zoando. É diferente. Pega fogo, para. Ai, ai, ai. Para. Fogo é coisa do diabo. Ai, ai, me bateu, tio. Não sou seu tio, parça. Ô, tio. Minha mãe está aí. Eu não sou seu tio. A minha mãe está aí. A minha mãe está aí. O neném está ficando roxo. Eu sou aquela criança que faz vídeo Minecraft para o TikTok. Se você botar essa tela na janela, vai parecer que o quarto está de novo. Eu adoro ele. Ele é foda. Ele é muito foda. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu adoro ele também. Se você pegar o alçapão de cerejeira, botar duas escadas, botar quatro blocos, você vai fazer uma casinha de cachorro. Ai, que fofinho. Ele é foda, mano. Mano, ele é meu favorito. Ele é um gerador. Toda vez que eu vejo ele, eu vou nos comentários para ver se estão protegendo ele. E estão sempre protegendo. É o John Ragnar. Ele é o mais foda. John Ragnar, estamos fechadão com você. Esse é o seu maior fã clube. Ah, caralho. Eu. É, aqui é o seu maior fã clube. Nós aqui. Um pouco de moleque pequenininho. Não. Aqui, ó. Ó. Os mais fodas aqui, ó. Ó. Os mais ítos. Ai, você não faz isso. Cuidado com isso aí que você faz. Estamos no fã clube do John Ragnar aqui, ó. É. Estamos. Já viu o John Ragnar? Já viu o cojo? Ah. Qual que fala? Ah, se colocar por esse lado. Esse bloco. Ele é o maioral. Vai parecer que o quarto está de noite. Ele é foda, ele é foda. Ele é lendário. Lendário. Ele é o mais zica de todos. Porra. Eu gosto daquele menino que dança. Ele é loirinho. E aí nos comentários é sempre assim, ó. Eu odiei esse vídeo. E aí a mesma pessoa que comentou responde. Porque ele acabou muito rápido e eu queria ver mais. Cara, dá pra fazer muito uma... Tá ligado? Tipo... Aqueles vidros que são o lado V. Com essa porra aqui. Lado V. Ah, é foda, hein? Eu não vejo nada. Pra poder interrogar, né? Interrogar. 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 Ai, vagabundo. Vagabundo. Ai. Parei minha música? Ah, foda-se. Fala, tu. Eu acho que eu vou de nanas. Já? Hoje foi legal. Hoje foi da hora. Você vai de nargas? Só um pouquinho. Que isso? Foi divertido. Foi. Foi uma das maiores diversões que eu já senti em toda a minha vida. Hoje eu gostei. Hoje foi um dia muito legal. Come poeira aí, lixo. Não, mas tá tarde, mano. Já vai dar 10 horas. Eu não quero fazer barulho. Gabiota. Tô bem. Gabiota. Olha lá, vocês viram minha casa nova? Tô muito bonita. Tá chique. Amém. Sai daí, feio. Tá enfeiecendo minha casa. Você tá enfeiecendo minha casa. Enfeiecendo. Nem existe essa palavra. Enfeieceu minha casa, mano. Não chora no meu piso, não, que é de madeira. É, na moral, hoje foi legal. Por que a gente não fez isso antes? Foi. Na moral. Adorei conhecer vocês. Tchau, gente. Quero conhecer a gente. Depois eu quero mais, hein? Pera aí, humilde. Pera aí, humilde. Pera aí, humilde. Pera aí, humilde. Não, muito cansado. Vou dormir no quarto da minha fica. Eu tô sem quarto. Tchau, gente. Tá bom, pera aí. Calma aí. Tchau, tchau.